A habilidade de ecolocalização do morcego Os morcegos conseguem enxergar, mas como eles conseguem saber o que está ao seu redor quando está escuro? A maioria das espécies faz isso por meio da ecolocalização. Ecolocalização significa perceber a distância de um objeto pelo tempo que um som demora para ir até o objeto e voltar. Alguns morcegos conseguem até diferenciar um mosquito de um besouro pela velocidade com que o inseto bate suas asas. Analise o seguinte. A maioria dos morcegos produz sons na laringe, que são emitidos pela boca ou pela narina. Quando esses sons batem num objeto, eles produzem ecos que são detectados pelas grandes orelhas do morcego. Isso permite que o morcego crie uma imagem mental em 3D do que está ao seu redor e consiga saber a localização, a altura e a distância de um objeto. Ele consegue fazer isso mesmo que outros morcegos à sua volta também estejam emitindo sons. A ecolocalização do morcego tem que ser extremamente precisa, porque um erro de um milissegundo poderia fazer com que o morcego errasse o seu alvo por até 17 centímetros. Alguns especialistas dizem que parece impossível ter uma precisão maior do que um milissegundo, mas pesquisas mostram que a ecolocalização dos morcegos tem uma precisão de 10 nanosegundos. Isso permite que os morcegos determinem distâncias com exatidão milimétrica ou até maior. Para ajudar pessoas cegas, pesquisadores desenvolveram uma bengala eletrônica que usa a ecolocalização. Com essa bengala, os cegos conseguem saber o que está à sua volta e evitar obstáculos, até mesmo os que ficam na altura da cabeça, como um galho de árvore. Brian Hoyle e Dean Waters, dois dos criadores dessa bengala, dizem Uma das nossas maiores inspirações foi a impressionante capacidade de ecolocalização dos morcegos.